Foi nessa pedreira no Rio de Janeiro que em 1994 a equipe da novela A Viagem caiu de paraquedas para a realização da impressionante cena do Vale dos Suicidas, local onde a alma penada de Alexandre vai parar logo após a morte do personagem. Entre técnicos e produtores, 10 dos melhores alpinistas do Brasil foram convocados para que nada desse errado durante a gravação. Cada grama daqui ele aguenta 2.500 quilos, quer dizer, a segurança é 110% e a gente contratou aí os melhores escaladores que tem aqui no Rio de Janeiro para fazer essa cena, porque pode não parecer, mas essa pedreira, além da altura, né, que tem 70 metros de altura e ser vertical, solta muita pedra, então o pessoal que está aí tem que ser um pessoal experiente para não ter nenhum acidente. O dia ia correndo e não paravam de chegar novidades. Árvores secas foram colocadas dentro e fora do pântano. Hélices potentíssimas de ultraleve deram o efeito de um ventão dos infernos. Dessas gravuras do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, saiu toda a pesquisa de arte do Vale dos Suicidas. Enquanto isso, o pessoal estava a mil se preparando para gravar. Entre eles, a estrela da noite, Guilherme Fontes. É impressionante, né, você olha para isso tudo. Eu diria que é um prazer estar aqui, assim, você ter a oportunidade de estar gravando com toda essa infraestrutura, né, isso não existe. Os figurantes se posicionavam e a equipe seguia com os últimos preparativos. Um retoque aqui, outro ali. No final, a equipe continuava trabalhando feliz, apesar da cena ser barra pesada. Enfim, galerinha, vocês viram que mesmo aqui, toda arrepiada, a equipe do video show já registrava em 1994, tudinho por trás das câmeras, só para vocês. Vamos, 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 vamos. Qual pode a ir? Quant pode a ir? Obrigado.